MBL parece ali, olha lá, hoje vai ter um protesto das 70 mil mortes do Covid do MBL Moça, passeata do MBL hoje? Vai ter que horas? Agora, pessoal, agora, ao vivo aqui, cobrindo pra vocês a passeata do MBL Onde eles vão mostrar toda a força, estão com carro de som aqui, olha lá A turma aqui reunida, tem um outro cara com carro ali Relaxa, relaxa, olha o carro do MBL aqui no domingo Eles já estão aqui com mais de 5 pessoas, tá lotado, tá do caralho Vocês vão ver, eu vou acompanhar aqui com vocês A mega passeata de apoio ao MBL A gente na quinta-feira, sem grana, fodido, botamos 5 mil aqui no gramado Aquele caminhãozinho básico, mas cara, olha só isso Olha só isso, irmão, olha o arrepio que dá o caminhãozinho deles Puta, que bonitinho, parece de brinquedo, cara É do caralho, que bonitinho, eu vou comprar um desse pro meu filho É tão pequenininho, olha lá, e é uma carreata Porra, carreata no domingo, show Eu acho que são mais de 5 carros Vocês não estão entendendo a força disso aqui Tem mais de 5 carros, os caras são fodas, irmão Não, não são 5 não, peraí 1, 2, 3, 4, 5, deu 5? São 5? São 5? Puta, meu coração tá tremendo, eu acho que eu vou infartar Os caras são fodas Porra, como que eu nunca fiz parte do MBL Eu tô me arrependendo aqui, tá batendo uma coisa Caralho, olha lá Meu Deus, eu tenho que virar, eu tenho que mostrar isso pra vocês Eu tenho que mostrar isso pra vocês Cara, eu não sabia que ia ter isso Que sorte, eu caí aqui na saída da carreata Carreata, a mega carreata do MBL Velho, são mais de 5 carros Um enorme caminhão de som de brinquedo Puta que pariu Gente, vocês não sabem a emoção